Vamos lá então, Dossi, começando já já, então essa primeira partida entre pro game e contra a equipe da IDM e realmente um confronto muito importante para as duas equipes, para tentar consolidar se de repente não conseguir uma escalada, mas pelo menos chegar aos 9 pontos e manter ali aquela esperança de jogar uma série de promoção, se não conseguir uma escalada ou se for para escalar pelo menos ali um quinto lugar, conseguir entrar nesse playoff porque a situação no momento não é nada boa para os dois times. E para isso a gente tem que ver como eles se adaptaram ao meta, essa mudança do 8.14 não foi um patch muito radical, mas a gente tem algumas coisinhas novas pontuais Orianna é a nova grande escolha, deve ser preferência para os dois lados, sobrou, pegou realmente está muito forte, dominante na rota do meio e o Varus de Letalidade também está voltando ele recebeu um buff recentemente e com isso o Q dele está machucando muito mais volta a valer a pena fazer a build de Muramana com Letalidade. Os Kindred também aqui agora retirados, então mostrando outro campeão com muita força vamos para os Pixivans, Progame lá de esquerda, equipe azul e Demi lá do direito, equipe vermelha o Morgana também retirado, agora o TK, já dois suportes aí pela equipe da Progame tentando neutralizar as forças do Cabu. É, tirar as melhores escolhas do Cabu, são escolhas muito defensivas talvez indicando já que a Progame quer fazer um jogo mais para frente um jogo proativo, coisa que eles não fizeram essa semana passada, a gente lembra do Noc deles. Eu penso assim, Skate, mesmas ações, normalmente mesmo os resultados, né? Se você quer mudar, se você quer trazer um resultado diferente para a sua equipe, você também precisa tomar decisões diferentes. E acho que a Progame, como o Milão comentou, muito 880 e eu concordo, é um time muito instável desde que chegou no CBLOL, acho que de repente pode ser um momento aí dessa virada, né? De tentar buscar algo diferente, tentar buscar um time com uma metodologia diferente. E não teria, seria nessa semana que eles construiriam isso, começaria agora? Exato, isso é um processo que pode levar meses, inclusive. Teria que ser daqui a próxima e se conseguir a escalada, então é um projeto que se quiser tem que começar agora realmente. É, realmente é a hora certa, enquanto isso está ali agora retirada pela equipe da EDM, então o último voa dessa primeira fase. A equipe agora da Progame não tinha nem muito para onde correr, né? A Trox, apesar das mudanças, continua extremamente poderosa, taxa de vitória de 83%, então primeira escolha para a Progame. Mas foi nerfado, a gente já viu algumas mudanças, a gente já viu que a prioridade foi perdida, pelo menos nesse início, mas ainda assim é alguém que foi completamente banido no 8.14 até agora do que já rolou pelo mundo, e do lado da EDM, olha o Varus, que a gente tinha acabado de comentar para eles, está aí aparecendo e espero que seja o Varus de letalidade que a gente está vendo lá fora. Está aí as taxas do Aatrox, né? Pique Oba 94%, taxa de vitória 84% e uma AMA de 3.5%. Lembrando, esses números são da LCS América do Norte, que está ali a louca para vocês. E agora, o Trundle aparecendo, umas escolhas mais seguras na selva, o Noc continua sendo ignorado, a gente viu alguns joguinhos, não foram os melhores, mas a gente sabe que ainda assim é uma escolha preferencial lá fora ali, que está realmente muito forte no momento, até o momento aqui não é a escolha no entanto. Enquanto isso, o Zoe. Nossa, a equipe da Pro Game vai montando, ainda não fechou, mas deve ser a escolha de fato. Vai montar uma composição extremamente forte, Skid. Com algumas escolhas de muito conforto. É, deixa eu comentar. O Vert jogando, então tem a Zoe na pool, consegue jogar muito bem, ser um diferencial. Ela por si só já é muito poderosa, né? E a L-Star agora, interessante, porque pode fazer uma linha de frente para a equipe da Pro Game junto com a Atrox, que também é iniciador, né? Um dive forte para você poder realmente fazer essa rotação. Já está lidando com o Varus, já não tem muita mobilidade. Se você pegar até uma Ashe na rota inferior, de querer trocar e pressionar o seu adversário. Enquanto isso, o Brown sendo a escolha defensiva aqui para a EDM. É, enquanto um time está, por enquanto, apostando mais em uma forte iniciação, né? O outro está tentando se defender. Você tem o Pilar para trocando, você tem o ultimate do Varus para aprisionar o Zal. Você tem o Brown para voltar aí também, com o Zal desengage. Não que também não possa utilizar essas ferramentas para iniciar. Mas, aparentemente, um time quer brigar e o outro quer mais se defender. É interessante com a Atrox que... Assim, ele foi nerfado no início do jogo, sim. Perdeu um pouco de força. Mas ele foi buffado no seu ultimate também. Ele fica mais forte, ele escala melhor, de certa forma. Então, se ele chegar em um late game... Até se ele chegar no ponto do nível 11, com ult nível 2. Já com um item e meio, dois. Ele vai dar e vai. Ele vai fazer essa teamfight muito fácil, muito bem. A gente viu os números de taxa de vitória do Alistar, né? Que acabou de passar. Ele é 25%. Em números, 4 barra 12. Então, um campeão que não tem... Não vem tendo muito sucesso no CBLOL. Mas, claro, agora pode mudar essa história. Precisa de muita iniciativa com o Alistar. E nós vimos que algumas equipes, realmente, estão tendo jogos bons. Mas alguns mais lentos. Que não estão conseguindo colocar tanto ritmo assim. Enquanto isso, o IDM aqui. Com Swain. Camille Swain. Que, a gente sabe, é uma escolha fortíssima para a rota inferior. De muita pressão. Muito chato de lidar. Então, é banido aqui pela IDM. Para não deixar passar para a Pro Game. Lembrando do campeão que está extremamente poderoso lá fora. Que até o Melon comentou. Nocturne, por enquanto, também passando em branco. Tudo bem que já temos Trundle para a IDM. Supondo que este Trundle fosse na selva, né? Ainda sobraria a selva para a equipe da Pro Game. Lembrando que o Minerva já jogou de Nocturne. Tem o Skarner dele que ele gosta bastante. Que foi já algumas vezes escolhido por ele também. Quem sabe não é algo que ele gostaria de fazer aqui nesse jogo. Graves. Mas o Graves também deu uma boa sumida. Faz tempo que ele não aparece. Tem muita escolha. E tem, obviamente, a mais clara, né? Que é a Sejuani. Não é boa contra o Trundle. Mas você pode pensar na composição como um todo. Olha só. Caçadinho aparecendo agora nas mãos da IDM para o Wayne. Interessante. Primeira aparição do Caçadinho nesta etapa do CBLOL. Então, campeão número 83. Só mostrando um pouco da versatilidade deste match. E a versatilidade do Enio. Enio que é um grande jogador de Caçadinho. Alguns diriam mono. Há um tempo atrás. Mas ele é muito bom. Com o campeão do circuito desafiante. Foi algumas das suas cores. Então, quando estava por lá, pode aparecer por aqui também. Vamos ver o que ele consegue fazer agora com esse Caçadinho. Enquanto do lado. Aí, o Graves. Graves, então, aparece. Será o Caçador nas mãos do Minerva. Interessante que é o outro campeão para você, de repente, ele tentar acelerar um pouco mais esse jogo. Buscar mais dano. Mostra aí, por enquanto, essa nida ali é o professor. Mas vamos ver o que, de fato, vai fechar. O EZ, que é o campeão que está faltando. É o atirador para o Lusca, né? O EZ para jogar safe na rota inferior, sem sofrer muito pressionar o adversário. O Lusca também está jogando bastante com ele. Gosta de executar. Já foram seis jogos. Esse é o sétimo jogo de EZ dele. E a taxa de vitória não é muito boa. 76%. Não dá para se ajustar e arredondar para 77%. Só para ser bacana. E olha, aparentemente o duplo teleporte na rota inferior, que já vem aparecendo lá fora. Enquanto que a IDM vai mostrando nocturne. Aí teria que jogar esse turno para outro lugar, mas não. É Kennen mesmo, garantido aí pela IDM. E agora, claro, escutar o que a Progame está falando do draft. Não faz nada, tá? Fica jogando full zoneando ele. Tá, mid topside esse jogo. A matchup 1v1 é minha. Vertu pede bastante cover e tipo, chama para 2v2. Eu pressiono bastante esse caçadinho. Eu falo 2v1 no começo. Nossa, 2v2 é bem mais forte. A early game é jogar full em função disso, do Minerva também. Eles vão querer conversando bastante aí do que eles vão fazer no early game. Qual será o foco e vamos ver qual é a IDM também. O que eles estão pensando em focar. É melhor 1v1. Mas se nós começarmos o gauge, nós temos 2v2. É melhor o 2v2 porque você está indo AP. Então, se você precisar de alguma vantagem na early, você tem que chamar o Carioca. Então, Carioca, mova seus passos no top e no mid. Lembre-se, mid é para cover, ok? Não para kill. E você tem trundle. Não tem tempos de mobilidade. Usa seu pilar para tirar os flashes. Com flashes fora, nós temos priority. Vamos controlar o tempo do adversário e não deixar ele ir para cima. E o Kenny, que a gente pegou bem no iniciozinho da conversa. Parece que o Fitz vai para build AP nesse jogo. Perfeito. Só para mostrar um pouco dos números da LCS Europa, que ontem já jogou no início 8.14. Quem ficou 100% lá no primeiro dia? Foram 5 jogos ao todo. Nocturne, Yasuo, Hakan, Atrox, Thalia, Gragas. Foram os campeões que acabaram tendo, enfim, 100% de presença. Só para o pessoal ter um pouco de ideia do que apareceu nesse primeiro jogo aqui no CBLOL. E o que apareceu também na LCS Europa. Eu estou muito surpreso do Oriana ter passado reto. Oriana lá, skate 3 jogos, 3 vitórias e um ama médio de 10.3. Mas ela também não é algo exclusivo do 8.14, sabe? 8.13 na LCK e na LPL também já vai aparecendo na rota do meio e na rota inferior. Vamos lá, vamos ver se de repente aparece aí o decorrer do final de semana. Ainda hoje, quem sabe nessa série entre pro game e DM. Que acabou de começar então posicionamento aí padrão, né? Os times se espalhando em todas as posições e entradas das selvas. Entrando aí, descobrir por onde que vai entrar ou até se vai colocar uma sentinela avançada. Bom, mas sem ela por aqui nós temos a Zoya aparecendo para a equipe da Pro Game também. Que é uma escolha que a gente já viu o Vert fazendo muito, só que não conseguiu a vitória. Que, curiosamente... Jogou o mapa todo e perdeu o vídeo. Ele jogou bem, mas o League of Legends é um jogo em equipe, né? Então depende também dos seus companheiros. E um ponto, Skit. Apesar do nerf no teleporte, a gente vê aí 5 jogadores dos 10 com o feitiço, né? Mostrando que ainda continua com muita, muita força. Votação na tela. Hashtag GoIDM com 52% dos votos. Hashtag GoPRG com 48%. E agora a invasão aqui da PRG entrando na selva adversária. Já tiraram a uma sentinela do rio. Começou com lente, mas pelo visto começou com lente sem sentinela de controle ali também o Minerva. Ele que vai invadir para roubar o buff do Carioca. Carioca que gosta muito de começar no vermelho. Por isso até que a Progaming está invadindo todo mundo juntinho. Para se estivesse por lá, já conseguir um abate. Com certeza, né? 3 vs 1 seria, né? O Alistar pode se dar o luxo de fazer essa jogada justamente por conta do teleporte que ele já utiliza. Se junta aqui o EZ. Não perde nada na rota e ainda vai utilizar o escudo relicário para garantir aquele primeiro Minion. Jogada que eles fizeram no jogo 2 também contra a NTZ semana passada que foi de invadir. Só que naquele lance eles conseguiram o controle de rotação um pouquinho mais cedo. E já estavam esperando na moita o seu adversário. Aqui foram no timing atrasado e a IDM sabia que eles estavam invadindo porque tinha uma sentinela no meio do caminho. Interessante que a partir do level 6 o N tem um pouco mais de facilidade para enfrentar a Zoe, né? Porque ela tem a bolha do Soninho, mas ele pode simplesmente utilizar o caminhar na fenda, desviar e evitar muito do CC. O bom do Caçadinha é que se ele conseguir sobreviver a rota, ficar tranquilo, ele meio que domina a Zoe. Porque ele não vai ligar muito para a bolha do Soninho. Ele, como você falou, pode ir para o caminhar na fenda, mas pode simplesmente ir para cima dela. No momento que ela utilizou o ultimate, você está dando um lugar para o caminhar na fenda bater e bater em cima dela já com o combo completo. Exato, porque enquanto estiver lutando ali, né? Aparecendo em outro lugar, de certa forma ela está imóvel. E lembrando que o dano da Zoe é muito baseado na distância que você tem, que ela tem em cima de você. E o Caçadinha, ele vai para cima. Chega no melee e mesmo que ela consiga virar a bolha do Soninho, virar um pouco do dano, muitas vezes ela vai estar do lado e já não vai machucar tanto. Não só a extra imóvel não, mas pelo menos ela voltará no mesmo lugar. E aí, como você falou, abre a possibilidade para o Caçadinha ir para cima dela. E na rota inferior, uma pequena vantagem para o Sarkis, mas ainda assim tem essa onda inteira aí para farmar o EZ do Luska, né? Então, em tese, ele vai até ultrapassar aí no farm adversário. O interessante do N, nesse jogo em específico, que indo contra o teleporte indica, claro, vai querer trabalhar side lane, vai querer fazer um pouco mais do jogo de split push. Mas poderia também de purificar para simplesmente brigar com o Vert e ter um jogo mais simples contra ele, caso ele caia numa bolha do Soninho durante a partida. Lembrando que logo após pro game contra EDM, a série entre Vivo Kade e Flamengo, mais um jogão aqui pelo CBLOL. Dois equipes que também, o Flamengo principalmente, que busca a liderança do CBLOL, caso ocorra a derrota da CNB. Enquanto que a Vivo Kade busca se reencontrar no campeonato e garantir uma vitória, até porque está com seis pontos apenas na tabela. Aquela situação complicada, que todo mundo está com seis pontos praticamente. Mas é a questão, você está brigando por rebaixamento ou escalada? Depende só de você, se vencer escalada, se perder rebaixamento. Então tem que tomar muito cuidado. Para ter ideia do quão importante é esta semana no CBLOL? Para todo mundo. É, com um CBLOL muito difícil de dizer quem vai sair na frente, quem vai sair nessa escalada e quem vai cair para o rebaixamento. E não se enganem, quem está lá em cima também se preocupa, porque uma CNB, a Kabum, o próprio Flamengo querem garantir a vaga direta para a final em Porto Alegre. Então também, eles querem muito vencer para já falar, escalada, nem vou jogar, vou direto para Porto Alegre. Enquanto isso, a gente vai vendo um pouco das rotas dos dois caçadores, a gente vê uma rota muito mais focada nessa visão inicial do Minerva, muito mais eficiente também, ele conseguindo colocar tanto farm a mais no seu adversário, com a visão que ele conseguiu avançar em cima dele, com a pressão que ele colocou na rotação ali no topo, cortando alguns campos. Agora, invade com muito mais confiança também e tem uma vantagem de back, ele já voltou, já fechou o sabre de batalha e ele está com uma vantagem de nível. O Carioca está num jogo muito complicado mesmo a partir desse momento. E até ocorre esse tipo de situação, a invasão, o Vert dá a cobertura na rota do Meipa que o Graves possa invadir a selva, em contrapartida o Carioca agora busca algo na selva da equipe da Pro Gaming, só que não vai encontrar nada, talvez o Gromp, mas olha a distância, ele tem que descer até o Gromp, se expor, ele até vê, perdão os Krugs, mas ainda assim, como é que ele vai até... Não dá para invadir atrás de um Alistar, ele vai virar em cima de você, não tem um Varus nível 6 ali para responder e ainda nível 4. O Varus que começou até com posição corrupta não é um item comum de início de atiradores, mas querendo começar com aquele poke extra, poder realmente pressionar o seu adversário, traz essa posição corrupta e olha no topo. Exato, aproximação do Minerva, está com o buff do vermelho, pode causar lentidão no Fitts, Fitts que já está com o ultimate, vai para cima agora o Sky Bart, gasta o flash defensivo, ainda tentam virar o dano em cima do Fitts, mas realmente ali o ultimate fez toda a diferença para que ele sobrevivesse. É, o Sky Bart levou um bloque curto ali dos minions também, não conseguiu chegar tão rápido, mas é também um gank em que o Minerva não perde muito tempo, ele foi lá, passou, gankou, forçou o flash, forçou o teleporte e tem os dois campos próximos para continuar o ritmo, continuar na frente do Carioca por quase dois níveis. É um ritmo bem frenético, né, realmente de farming que o Minerva está conseguindo colocar em cima do Carioca. Falando nele, aparece aqui na rota superior, pode tentar buscar um gank, já tem level 6 Sky Bart, então fica mais difícil agora você gankar o Atrox, porque mesmo que ele seja eliminado na primeira vez, ele pode voltar na sequência, ainda assim tem flash Sky Bart, não tem flash Fitts, não tem ultimate também, seria difícil. Praticamente uma perda de tempo ali, permanecer na rota superior. É que ele também não tem muito o que fazer, ele não tem campo, ele não tem selva, está sendo bloqueado e o Minerva vai de novo. Vai ser roubado. Ele quer roubar o Vermelho e a sentinela avançada para entregar a rotação, para entregar onde está o seu adversário. O Minerva faz muito isso, ele gosta demais de invadir a selva do outro time e está conseguindo fazer muito bem com o Graves, que foi feito para fazer esse estilo de jogo, ainda mais contra o Trundle. Exato, tem muita facilidade em fazer esse power farm na selva, então tá aí, vai pegar level 6 agora, o Vermelho né. O Carioca está chocando aí a sentinela, até viu né, que é uma sentinela de controle, mas não tem o que fazer. Se ele for para cima, o Graves obviamente vai ganhar troca. E Minerva, será que vai o dive agora? O Trundle está tendo a responder, mas o Vert já subiu. Olha, o Fitts de repente até suspeita disso, enquanto isso está subindo o Vert, ele ainda tem que se reposicionar, o Minerva ainda vai para cima do Fitts, ainda tem ultimate, flash defensiva, depois o Pilar ainda está aticando, o Vermelho, o Force Blood nas mãos do Minerva, e olha Skit, foi sem assistência. Foi toda a jogada do Minerva, querendo muito se redimir pela semana passada, pelo jogo mais passivo, pelo jogo mais parado, agora fazendo acontecer, conseguindo o Force Blood e a primeira torre para a sua equipe. É isso mesmo, acelerando o jogo a pro game, mostrando uma outra atitude, e principalmente no momento crucial, momento que tenta buscar essa vaga em escalada, o TP agora do Sky Bart na rota do meio. É aqui para segurar, porque eles queriam segurar a rota do meio, não deixar nenhum dano acontecer, e agora o Sky Bart também consegue pressionar muito melhor o Caçadinho, lembra que a gente havia comentado do Caçadinho conseguindo brigar até que bem contra uma Zoe? Se eles ficarem nesse setup, decidirem realmente parar por aí, eles até podem inverter e deixar ele mais tranquilo, mas o grande ponto é que eles também queriam deixar o ouro isolado para o Vert enquanto queriam segurar a rota do meio, mas a torre caiu e parece que ficou para o Sky Bart também. Exato, e aí não deu tão certo a jogada. De você afunilar tudo para a Zoe, para ela conseguir essa vantagem inicial, e quem sabe sair para o mapa, sair para o jogo um pouco mais. Mas você tem que sair do alcance do tiro da torre. Sendo esse alcance, aí o ouro fica apenas para o alvo que levou a primeira torre, mas como falou o Skit bem comentado, acabou não acontecendo. De qualquer forma, não é um problema grave, longe disso, mas é evidente que eles queriam fazer essa jogada e acabou não dando certo. Enquanto na rota inferior está lá o Sarx, então será realmente o valor de letalidade, que a build ainda não está muito fixada, tem alguns jogadores que fazem IOMOS logo de início, e depois passam para realmente Guinsoo e velocidade de ataque, enquanto tem gente que faz só letalidade, a build de três itens, Linear da Noite, Dractar, aquela build de Varus muito antiga que a gente não via há um bom tempo. Exato, saudades aí. Todas as mudanças do jogo, que também muda a itemização. A questão do Varus com lágrima, que me recordo bem, era na rota do meio, não era nem como atirador muitas vezes. Foi lá no início do Varus, depois foi para a rota do meio como lágrima e agora a gente vê aí o Sarx fazendo, desta vez na rota inferior. É, teve ano passado também um pouquinho desse próprio Varus, alguns com lágrima, outros direto de letalidade, que era muito forte, que era um poke muito forte e está voltando um pouco disso. Bem mesclado, né, a itemização dele. Enquanto isso, o Minero vai fazendo o buff do vermelho, o Carioca que consegue conquistar o primeiro buff elemental do jogo, aos quase 10 minutos de partida. Importante para dar uma respirada, né, a IDM, ter um dragão, também não deixa nas mãos do adversário todos os recursos e objetivos, então busca algo ali. E aquela história aí, não tinha nada para formar na selva, sobrou o dragão. É, consegue um objetivo, consegue um dragão, um dragão do oceano que é ok para a sua equipe, mas realmente não é nenhuma grande diferença. A grande diferença pode ser isso, o Aralto começado pela Pro Gaming, que pode liberar a rota do meio. E é isso sendo importante, porque daí você já tem a rota do topo liberada e você também dá espaço para que a Zoe trabalhe melhor o mapa, ela vem inclusive aqui agora colaborar com este Aralto. O Aralto é outra ferramenta importantíssima se você quer acelerar o jogo, porque, como falou isso, que te abre essa torre, então, consequentemente, você ganha mais recursos, você consegue invadir mais a selva adversária, você consegue ter a leitura melhor do que o jogador adversário vai fazer. Então, a Pro Gaming realmente busca aí, digamos, até uns 20 minutos, adquire aquela vantagem que depois dos 20 minutos você só vai lá, consolida um barão e leva o jogo. Você quer tirar um mapa do Caçadinho, você não quer deixar ele jogar. Você vai avançando muito rápido, você vai adiantando suas sentinelas, tirando a selva dele. O Trundle já está meio que fora do jogo, que assim, não consegue fazer muita coisa, não teve impacto inicial e não é nem porque morreu, afidou o time adversário, não. Ele só não teve espaço para jogar. Ele foi invadido constantemente porque a rota do meio era pura pressão da Pro Gaming. O Caçadinho não tem prioridade nenhuma nessa rota. É o pior cenário para o Caçadinho, ficar debaixo de uma torre plantada. E agora, até utiliza ali o incendiário vertido W, né? Bom reparar, o Arauto foi invocado, vai dar a cabeçada, está chegando o restante da Pro Gaming, até o Lusca está subindo, eles vão tentar a destruição. O Boré de Soninho pega no Brawl, ainda assim não é o alvo, foco é realmente na torre. Aqui da Pro Gaming pode recuar ou até deixar uma segunda cabeçada na T2, mas não. Eles vão apenas recuar agora, eles são satisfeitos em abrir a rota, tudo bem. E a segunda cabeçada ainda quase que sai, mas é a torre do meio, você liberar esse espaço. Agora as oito tem muito mais liberdade, você mesmo consegue, com o resto do time, invadir um pouco mais, avançar essa visão dentro da selva do Carioca e tirar ainda mais ele do jogo. O Brawl agora meio que se liberta para tentar responder com o time, porque eles estavam perdendo muito. Mas o Alistar deve seguir e olha, o professor já está lá. Exato, o Carioca pode estar na linha pura, acabou aqui posicionado. Agora invasão mais uma vez na selva, a troca está na cobertura, eles estão tirando o sentinete de controle. Chega o Pix com o Flash Ultimate. O Alistar agora tenta afastar os jogadores e os adversários, mas o Eni ainda sai com a eliminação. Incendiado em cima do Fizz. Chega, agora finalmente o Vert tenta a eliminação em cima do Cabu. Deleport se aproximando. O Varso Sarkis ainda está lá na rota inferior. Bolha de Sonin até ativou, mas ainda tem ali o cronômetro. Foi mais uma vez para cima o professor que garante a eliminação, Vert! Por muito pouco que não sai o Cabu tentou fugir no último segundo com o Flash, mas o Vert foi mais rápido. Garante um abate, uma bela resposta. Uma linda virada do professor. O Fizz iniciou bem, mas o dano não veio logo em seguida. Não conseguiram compensar, não conseguiram realmente ir junto, porque no momento não era o caçadinho para dar esse dano. Teria que ser a entrada do Kennen com o dano do Varos, que estava na rota inferior e não conseguiu responder. Porque ele não está de teleporte, ele está de curar. Curioso é que na rota inferior da ProGames 2 tem o TP, então consegue se aproximar rapidamente. E agora o replay da luta. Você vê como ele consegue responder e o dano demora. O Carioca não está dando dano nesse ponto. O Fizz até que com o dano básico do seu ultimate consegue responder bem. Já tem um pouquinho de AP, mas não é aquela resposta imediata, super impactante. Precisava do Varos e realmente queria isso. E no fim das contas o Vert está ali, depois do cronômetro, no último segundo, o flash ainda por cima, virando a estrela, desviou ela e conseguiu pegar o Kabu. É o flash mais triste para um jogador de League of the Live nesse kit. Porque você vai lá, dá o flash, vou sobreviver, aí você pega o feitiço, aí você morre. É só a tristeza. Ele já atrapalha o ritmo de um jogo que não está indo muito bem e... Nossa! Por isso que ele voltou. É. Dá para ver aí a flecha. Quase não causou dano no Luz. Só atirou ali quase metade da vida dela. Foi muita coisa realmente. E é preocupante. Mas ainda assim... Você vê que a Pro Game está conseguindo trabalhar em volta. Eu vi o curioso quando ele entrar no jogo, como que ele vai se sair. Mas a Pro Game não quer deixar isso acontecer. Talvez ele nem entre na partida se continuar nesse ritmo. Vert agora procurando alguém para o Picoque. A bola de soninho já no Carioca. Mais uma vez a estrela desviada. A Redenção sendo utilizada. Teve ali um pilar de gelo justamente para afastar a Zoe. E aquilo que você comentou mais cedo do kit. Você leva essa T1 do meio. Olha onde estão as setinelas de controle da Pro Game. Olha isso. Perto da T2. A visão deles, né? Se eu trocar para a visão da IDM, você vê que eles estão em uma partida muito mais complicada. Não tem noção de nada do que está acontecendo. Quase ultimate permanente do Nocturne. A parte do topo ali é um breu. Muito dificilmente de saber o que acontece. Mas agora Vert vai zonear somente o Fizz e vai tentar mais uma torna. E essas sentinelas avançadas dá o espaço para quem precisa trabalhar, que é justamente a Zoe. Olha agora o ultimate do Fizz. A torna aumenta apenas o Sky Bart. Sky Bart ainda tem ultimate, então pode ainda se lutar. Está em uma situação muito confortável. O ponto é, o que a Zoe precisa? Chegada pelos flanks e usar as paredes para que a bolha de soninho tenha mais alcance. Essas sentinelas de controle avançadas dão o conforto para que ela possa sempre acertar essas skills. E não ser, por exemplo, perseguida. Ou chegar alguém pelo funk e tentar eliminar a Zoe. É que você trabalha nas cegas, né? Tentando desviar do adversário. E o adversário não sabe de onde vier a bolha também. É muito chato. Por isso que a Zoe tem uma preferência tão grande, é tão forte. Porque ela, num cerco, ela meio que faz o cerco sozinha. Não precisa ter outro campeão de cerco. Eles têm o Exe ainda. É que o Exe está mais preocupado em sobreviver ao Sykes. Você percebeu que toda vez que o Sykes ativa o W. O Lusca sai da visão. Porque ele não quer nem dar chance. Ele quer tentar desviar sem dar chance de tomar. Nem sem querer, né? Nem sem querer. Olha agora. Passa ultimamente mais. Prontamente ali negado pelo inquebrável do Cabu. E com isso, retorna para a base agora aparentemente o N. Enquanto que continua ser com a torre a equipe da IDF. O Sykes continua pressionando. E por enquanto a ProGaming está segurando. Está segurando por um bom tempo já. São 16 minutos e você tem esse Varus travado na rota inferior. Enquanto a ProGaming, obviamente, já fez bastante pelo resto do mapa. Vamos perder a torre em breve. Provavelmente... Olha, a rota inferior. A intenção é realmente segurar a torre, né? De todo... A todo custo, né? Inclusive com o combo ali do Professor para afastar o adversário. E agora Dragão das Uves iniciado. A animação aparece aí para a QDD. Mas eles não vão contestar. Com isso, vai garantir o primeiro buff elemental da ProGaming. O segundo do jogo. Muito mais pressão, né? Muito mais visão sendo colocada aqui pela ProGaming. Controle deles melhor. E o plano de jogo até agora dando certo. Mas a gente viu que a IDM também deu uma travadinha na partida. Conseguiu se segurar. Não perderam mais objetivos. Estancaram um pouquinho o sangramento. Embora seja fácil de abri-lo novamente. Esse que é o ponto, Skate. Até a pergunta. Mas isso é o mérito da IDM ou a ProGaming que deu uma desacelerada? A ProGaming está fazendo o jogo deles. Acho que não chegaram a desacelerar. Eles tentaram levar a torre do topo. Deram um desengage. Poderiam ter talvez forçado de novo. Sem o ultimate do Kennen. Ficaram um pouco receosos nesse quesito. Mas devem voltar para aquela região. Para levar aquela torre mais uma vez. Ainda mais agora que eles têm noção de onde está o Varus. Sabe que eles estão ali na rota inferior ainda. Está indo. Já estão indo para lá para pressionar um pouco mais. É agora. E recuperou um pouco do espaço da selva a IDM. Só que rapidamente está perdendo, né? Colocaram duas sentinadas de controle. Uma já caiu. Outra está ali na moita de baixo. Próxima a T2 do meio. Já faz a rotação para a rota superior. Caçadinho tenta subir o mais rápido possível. Vai ter ultimate do Fids. Ele vai para cima agora. Sky Bart não. Nossa! Sky Bart nem untou. É, muito dano em cima dele. Não conseguiu responder. O reflexo aí não foi tão rápido para conseguir untar. Porque ele teve tempo. Ele lançou um quê? Teve tempo de untar. Poderia ter respondido realmente a iniciação. E olha, não vou falar que é maldição de comentarista. Uma maldição da narração. Porque eu estava prestes a elogiar Pro Game. Mas ele morreu antes disso acontecer. Então está safe. Foi quase. Está seguro. Fica tranquilo. O que acontece? A Pro Game está fazendo uma coisa que a gente não vê tanto aqui no CBLOL. Mas que é muito comum lá fora. De você conseguir objetivos. Você ganhar o jogo sem brigar. Você ganhar o jogo sem jogar, por assim dizer. Você pressiona com um ritmo. Uma vantagem de tempo. Você avança a visão. Você rotaciona primeiro. Você leva essas torres. E você com um poke. Com pequenos skirmishes. Vai conseguindo leves vantagens que você abusa. Para abrir muito mais o jogo. E pode ganhar sem nunca ter que brigar. Mas daí deu uma vacilada no topo. E entregou um abate para o outro lado. E não consegue levar a torre. E aí perde um pouco de tempo. Você perde um pouco do ritmo que você acabou de falar. O que acontece? Se o Pro Game não conseguiu levar T2 do topo nem do meio. Busca agora a T1 da rota inferior. Para pelo menos garantir mais uma torre. Até porque não pode parar né? Você tem que manter um ritmo. Se você parar de levar as torres. Daqui a pouco o DM vai que parar no ouro. E aí é caça a Jin. É Kennen. É Varus. Pode se complicar. É aquela coisa. Se você para o ritmo. Você está também perdendo o controle dessas ondas. Você vê que o topo já está empurrando para o outro lado. Mas agora a rota inferior. Torre quase se caindo. Mas está difícil de derrubar. Enquanto isso. Sky Bart e Fizz ficam lá na roda do meio. Olha só. Nossa. O Burtininho foi muito interessante. Só que não tinha alcance. Para acertar ali a estrela desviada. E fica difícil de derrubar uma torre desse Varus. Ele limpa os Minions muito rápido. O próprio Caçadinho pode ir para cima. Vai lá. Limpa os Minions. E qualquer coisa se bater nele. Você tem o Brown para erguer o escudo. E está aí. Então a Pro Gaming vai ter que se desdobrar novamente. Para recontrolar o mapa. Conseguir esse controle das ondas. Recuperar esse controle de ritmo que a gente havia comentado. Ficaram muito tempo na rota inferior. Sem conseguir um resultado concreto. E com isso largaram um pouco do que eles tinham de todo o mapa. Em um ponto né. O N já tem Sonia e a Braça de Surf finalizados. Já está realmente num bom momento da partida. Acelerando né. Passando de certa forma até o verde. Conseguindo chegar no ouro dele. Conseguindo ter uma partida muito mais concreta. E a gente sabe que se prolongar. O Caçadinho vai ser uma dor de cabeça enorme para a Pro Gaming. Faltando que ele consegue causar dentro de uma luta. E o próprio split push. Exato. O 1v1 não existe contra ele. É. Muito complicado. Ele ganha o duelo. Enquanto isso. Barão nasceu. Até uma setinada da Pro Gaming já de controle. Pela ideia né. Pelo que estava acelerando o jogo. Neste momento era para a Pro Gaming já estar com uma vantagem. No mínimo interessante para justamente forçar o Barão né. Não foi isso que aconteceu o Skid. E uma coisa. Outra coisa bem interessante. Que tudo bem. Aqui Sky Bart consegue levar a torre. A Pro Gaming ainda está bem. Não vamos também desesperar nesse quesito. Claro. Mas tem muito a mostrar ainda nesse jogo. Acho que a janela deles ainda é relativamente grande. Mas agora a gente vê um pouco do ouro. As vantagens estão na Pro Gaming né. Tem muito mais torres. A Selva principalmente. Que foi onde a gente comentou. O Carioca não jogou. Não conseguiu jogar essa partida. O Graves fez o seu papel. A Trox também está bem. Mas a gente sabe que o Canem. O Canem AP principalmente com um pouquinho menos de recurso. Não sofre tanto. O Ultimate ainda é muito impactante. Acho que o grande ponto. Se ele consegue ali. Pelo menos não aparecer agora. Mas quando for para o terceiro item. Fechar o Zonya. Nossa. Dá um conforto para que o Canem entre na luta. Deu a win. Liga o Ultimate. E o restante do time pode finalizar. Um bom atordoamento em área do Canem. Dar espaço para que o Varus ult. E aí né. A luta fica muito mais simples para a IDM. É a questão de você realmente conseguir o combo. Você conseguir esse espaço todo. Vamos ver pro game como eles utilizam também os três TPs. Que é para embaraçar um pouco a IDM. Conseguir fazer esse jogo de rota lateral. Porque dá né. O próprio Professor respondeu caçadinho mais fácil também. E junto com a Trox. E junto com a Zoe se for necessário para parar o N. O Sky Bart vai tentar trocar. Mas é muito difícil pegar o caçadinho. De fato né. É complicado. Porque você tenta perseguir o caçadinho. Ele só vai usando caminhar na fenda e fugindo né. E o Atrox apesar de ter os dashes. Não consegue ser tão móvel quanto o adversário. Olha lá no topo. A aproximação contra o Kenny. A Boricione não pegou. Tenta abrir a T2 a route superior. Só que o problema para a equipe da Pro Game. É que a IDM está sempre perto. Só que agora. Como essa toga estava muito danificada. Eles finalmente conseguiram a destruição. O dano vem de muito tempo atrás já. Que eles estão tentando levar essa torre. E continuam invadindo. Vermelho. Pego. Pego agora pelo Minero. Portanto roubado da equipe da IDM. Tenta ainda acertar aqui o Kabuki. O Kabuki pode estar se estendendo. A Boricione não encaixou. Ele tenta dar a volta agora. A equipe da IDM apenas se protege né. Volta para a sua parte da selva. E faz ali um bloco né. Defensivo. Com exceção do Kabuki. Que foi um pouco mais para frente. De qualquer forma. Abre a T2 a rota do topo. E tem dragão para fazer né. O dragão no entanto pode ser objetivo para a IDM conseguir uma briga. Tanto dragão. Quanto um push na rota do meio. Porque no topo era complicado. Eles não tem nenhuma sentinela avançada. Eles não conseguem realmente responder. Mas nesse dragão na rota do meio. Tem uma sentinelazinha ali na frente. Da IDM. Que se ficassem num cenário de dança. De objetivo. De tentando brigar. Poderia ocorrer um TP Flank. Do Pits. Para pegar todo mundo. Mas foi muito rápido o objetivo. Não consegue responder tão bem assim. Então não fazem nenhuma jogada. E IDM continua segurando. Interessante esse confronto entre o Sky Bart e o N né. A gente viu ali que o Atrox conseguiu desde a rota. Desde a metade da rota inferior. Ele empurrar o Caçadinho. E quando foi para cima. Causou um dano interessante. Aquela coisa. O Atrox está na frente. Está mais forte. Está com muito mais recurso. Que levou muito mais do mapa. Então realmente não tem a briga para o Caçadinho. Neste ponto do jogo. É muito mais. Difícil. De você. Conseguir responder. Caçadinho. Se prepara até. Para um. No all in. De uma team fight. Poder ficar 5 segundos ali. Brilhando. Como distração. Exato. Vai ter tanto o Zonia. Quanto o cronômetro. Para tentar. Como falou o Skate. 5 segundos ali. Invulnerável. Ninguém pega ele. E agora. O Lusca. Que fechou a força trindade. A gente viu. Que fechou ali. Com 21. 22 minutos. Interessante. Dane de Mercurio também. Já tentando um pouco. Evitar Varus. Evitar Kennen. Se alguém chegar. No flanco do Kennen. Se vem o Kennen. Vem o Varus. E aí. Muito difícil. Você sair desse dano todo. Você vai acabar caindo. Ele quer ter essa resposta. Tem que ficar livre. Para. Continuar brigando. Com o time adversário. Para o game. Que tem uma composição. Que tem muito dano. Consegue realmente. Se trabalhar na distância. Machucar demais. O time adversário. Enquanto isso. Vamos entrar na casa. Dos 25 minutos de partida. Barron. Se tornou um objetivo. Um pouco arriscado. Pelos dois lados. Apesar da pro game. A gente vê que a pro game. É que tem iniciativa. É ela que dita muito mais. O ritmo da partida. A IDM por enquanto. Só vai aceitando. Isso é aquilo que a gente falou. Vocês conseguirem. Adquirir os recursos. E equiparar. Principalmente contra a pro game. Pode ser um momento muito bom. Para brigar. Falando em briga. Começa agora. A IDM ainda tenta. Se reposicionar. O Cabu. Utiliza. E quebrava mais uma vez. Sempre evitando. Os ultimates. Suluska. Mas é isso. Já tirou o flash do Cabu. Tirou o flash do Sarkis. E agora. A responsabilidade. Não é do Minerva. É do professor. E do Sky Bart. Ou muito também. Do Vert. De encontrar essas bolhas. Do Soninho. Continuar. Polkeando o adversário. Encontrar uma brecha. Quem sabe até o Sarkis. Fora de posição. Ele que está. Sempre aí. Polkeando. Você pega esse Varus. Encaixa um dano nele. E aumenta a pressão. Aumenta o seu cerco. Vai para tentar levar mais uma torre. Exato. Fica então esse cerco agora sendo realizado pela equipe da Pro Game. Então busca T2 no meio. Tem caçadinho na base. Porém pode utilizar uma sentinela. E reparem. É lá atrás. Já está utilizando o teleporte. Foi pingado ali pela IDM. O professor ainda faz a linha de frente. Bonneto Soninho pega mais uma vez no Cabu. O Enem tenta chegar pelo ponto de situação perigosíssima. Entra agora o Pisa Luta. E chegou muito bem na Teamfight. Neutralizada a Zoe. O Enem ainda utiliza agora o seu cronômetro. Na verdade o Zonya ainda vai sobrevivendo. Vai caindo agora o Sky Bart. Ele ainda tenta voltar no ultimate. E vai conseguir. Mas a IDM conquista uma Teamfight sensacional Skit. Encontraram a bendita Teamfight. Estavam procurando há tanto tempo. Estavam ali esperando com muita calma. Um erro da Pro Game. Um momento em que eles limpassem a onda. Que eles fossem para levar ao objetivo. Mas não tivessem feito a limpa divisão. Não tivessem feito a cobertura da backline. E foi isso que aconteceu. O Enem conseguiu chegar pelo flanco. O corredor do Vermelho também não estava guardado. Para ter a noção do Fitz. Com isso ele atravessa as aclamas. Consegue sair por ali. E chega imediatamente. Você vê que eles tem noção de onde está o Fitz. Eles tem uma sentinada de controle ali. Mas nesse momento não se posicionam para fugir dele. O Vert já pegou muito avançado. Enquanto o Enem faz o jogo do Caçadinho. Que é quebrar esse sistema de front to back. Você não liga para os tanques. Porque o Caçadinho vai direto na backline. Vai direto no dano. E ele tinha ainda muito tempo para comprar. Quando chegasse na backline. O Alistar já tinha utilizado o combo. Também não ia afastar o Caçadinho. Então ele estava completamente confortável. Para realmente dar esse alguém. Chegar nos carregadores. E os carregadores naturalmente são mais frágeis. Para o Caçadinho são alvos fáceis. E vale o lembrete do que a gente comentou no início do jogo. O Enem é um monstro de Caçadinho. Não é qualquer Caçadinho. Ele é muito bom para o campeão. Não é para deixar passar normalmente. Quando ele está no metro. Se o Caçadinho está mais ou menos no metro. Você não deixa passar para o Enem. Agora está fora. Faz tempo que a gente não via. E a gente está fazendo funcionar. Uma comparação links com a Caçadinho a Pé. Por exemplo. Basicamente. Aqueles jogadores que tem um campeão específico. Que eles dominam de uma forma assim. Se tivesse uma Estria 10. Seria uma Estria 10. Um ticket de seu Zed. Coisas do tipo assim. Que você não quer deixar passar. É possível utilizar. Mas ainda assim. Está fazendo um bom jogo. Obviamente que não é ele que está ganhando a partida. Nesse momento. Ele teve uma boa teamfight. Mas a Pro Gaming jogou de forma correta. O Eligame foi correto em cima dele. Eles conseguiram rotacionar. Conseguiram pressionar. Mas e daí? Não faltou aquele finalizador. Uma teamfight. Ou um objetivo a mais. Manter aquele ritmo acelerado. Eles até procuraram. Foram na T2 do topo por um tempo. Demoraram para levar. Levaram só depois. Aí foram para a rota inferior. Levar a T1. Também demoraram. Comemos que a IDM também conseguiu desacelerar parte desse jogo. E evitar essas aproximações. Porém agora. Ela se repete. E vão levar a T2. Por quê? Caçadinho está no topo. Sem teleporte. Com isso a Pro Gaming tem muita tranquilidade em saber que essa jogada aqui vai dar certo. Eles vão trabalhando na base da troca agora. Não é também toda a teamfight vai conseguir vantagem. Então trocar T2 por T1 pode parecer uma troca horrível. Não é das melhores. Mas é até que ok para a IDM. Um time que está atrás. E precisa de mapa. Recuperar um pouco dos objetivos. E algo que você falou mais cedo Skit. O Caçadinho vai entrar no modo Split Push. Ele tem essa função. E ele já está partindo para a perdição de Elite. A gente acabou de ver ele levando a torre ali. Em uma velocidade muito veloz. Tem que também ligar o alerta. Que é para alguém que se deixar o Caçadinho livre. Ele também vai levando a rota inteira. E uma montanha para ajudar nisso. Por que não? Vai acelerar ainda mais. Não só as torres obviamente. Mas como também o Barão. Que com a montanha fica muito mais fácil. Já tem o Caçadinho se chegar lá para levar. O próprio Varos também tem muito dano para ajudar. E antes da perdição. Ele já estava satisfeito com o Fulgor. Foi para Cajado do Vazio. O N neste momento. Explode Lusca e Vert. Vert talvez nem tanto pela Banshee. Uma certa proteção. Mas o Lusca com certeza ali não teria muita chance. Explode o Vert também. Explode o Vert também. Depende de quantos specs ele tiver no Ultimate. Mas ainda assim. Se estiver bem. Nossa. É muito dano nesse ponto do jogo. E agora a Pro Game. Chamada de Varão. Escondida. Não há visão da equipe da EDM. Repara. É uma Sentinela dentro. Mas porém desativada. Agora colocou uma Sentinela de Ambuleta. Agora ele sabe. Tem o que nem chegando. Vai ter que ir embora a PRG. Exato. Se ficar aí. É extremamente arriscado. Até diria desnecessário. Porque realmente. Está chegando a EDM. Uma tropa conjunta né. Sky Bart aqui. Fica pelo flanco né. Tenta ali pelo menos. Ter uma leitura de onde está passando os adversários. Recua agora finalmente a equipe da Pro Game. Minerva até já regenerou parte da sua vida né. Então. Volta aí a defesa. Uma coisa que acho que a única coisa que a Pro Game não conseguiu fazer muito nesse jogo. Que tudo bem. Eles deram prioridade no top. No meio e no topo. Jogaram pra isso. Mas a rota inferior foi muito negligenciada o jogo todo. E foi total pressão do Sykes pro Kabu. Foi tanta pressão que o Lusca nem conseguiu utilizar a kleptomancia direito. Pra poder farmar a sua força trindade. Tanto que veio com 22 minutos. Demorou muito pra aparecer. E olha agora o Kabu pega o flash defensivo. O Pit já estava utilizando a vestida relâmpago ali. Pra dar cobertura. Se entrar vai ter o teammate. Mas o fim a equipe da Pro Game também recorre. Ele tá ali. N que continua no split. Continua pressionando. Ele não tem tanta visão no entanto. Que ele foi splitar sem sentir nada de controle. Não é tão bom. É que ele tá guardando esse segundo cronômetro. Pra poder ter uma teamfight forte. Mas normalmente quando você quer splitar. Você leva pelo menos umas duas, três. Pra ir avançando contigo. É. Aquela história né. São seis slots. Não tem pra onde correr né. Vai ter que ficar aí. E convenhamos que na hora de uma luta. Você ter usado o cronômetro. Com certeza pode fazer uma diferença muito grande. É que essa luta tem que acontecer rápido. Porque é um item que vai estar ocupando espaço. E lembrando. Usou uma vez. É isso aí. Acabou. Então tem que usar. Tem que fazer valer. Porque senão tá realmente atrapalhando ele. Mais do que qualquer outra coisa. Já teve aquela outra teamfight que poderia ter utilizado. E tá aí. Vendeu. Não era mais pra ficar lá. Exato. Vendeu. Agora compra o bastão né. Busca aí logo. Deixar o seu quinto grande. Descontar aqui a bota né. Seu quinto item né. E o fulgor fica ali né. Como a gente falou. Pode até atrasar se quiser. É. Continua. Pensando no dano bruto dele. O mais pesado possível. Enquanto isso. Pro Gaming. De novo. Eles percebem que a condição deles nesse momento. É o barão. Mas é um barão tão difícil. O Vert. Que. Elogiou a Zoe dele no estudo jogo. Mas a gente não viu aquela bolha do Soninho. Pra um pick off. Em momento algum. Ele não conseguiu o flanco. Mesmo com toda vantagem de visão. A IDM meio que tinha uma noção de onde tava a Zoe. E sempre jogou longe da parede dela. Exato né. Teve a leitura correta né. Das mecânicas da campeã. Da forma que ela jogaria. E como você falou. Opa. Agora. É. Agora ali. Mas não vai ter nada. A Zoe tá bem. Que dano da bolha do Soninho. A gente percebe que tá forte o Vert. E tá com o purificar ainda por cima ali. Pra poder ficar mais livre na teamfight ainda. Mas é o receio. Porque a Pro Gaming nesse momento sabe que a teamfight da IDM. Também é muito forte. Se não for mais forte ainda. Por ter um Kenny. Por ter esse Varus. E o caçadinho que pode ir direto no Lusca. A briga. E tirar ele da briga. É interessante. Quem pode forçar o Varão. É isso que eu comentar. A IDM. Eles podem tentar forçar a luta. Com a iniciação do Fitz. Com o Flash Ultimate. O Wayne ali chegando pelo flanco. Utiliza agora o Caminhar na Fenda. Tá estacando. Também acabou. Mais um stack do Caminhar na Fenda. Vai fortificando o seu Ultimate. Agora sim uma bolha de soninho interessante. Porém. Quando você tem Brown contra Zoe. É isso aí. Se um tomou a bolha de soninho. Ele só liga o escudo. Valeu falou. Não deixa acontecer. Mas é aquela coisa. Às vezes é uma iniciação que você precisa. Mas lá embaixo. Agora Sky Bart. Conseguiu um pouco do seu espaço. Tentou. Empurrou os Minions basicamente. Mas não teve nem tempo. Realmente de chegar na toa. Me parece que ele já não quer mais brigar tanto assim. Com esse caçadinho não. Porque será né. Ele leva o 18. Como comentamos. Partindo pro seu quinto item. É. Não é nada interessante. E o Varus aqui. Até comentar aqui do Sarks. Que. Foi pra letalidade de fato. Ainda não fechou né. Sua Manamune e Muramana. Leva um pouco mais de tempo. Leva um pouco mais de tempo. Acho que 34 minutos. É isso que eu comentei. É que assim. Lembrando que. Ele tava com a só lágrima. Ele fechou a Tractar primeiro. Isso. Atrasa a Lágrima. Depois de fechar a Yomas. Depois da Manamune. Demorou muito aí. O item. Todo. E atrasa realmente o nível. A velocidade que ele vai estacando. Exato. Lembra quando você vira pra Manamune. Ficar mais rápido. Destacar a Lágrima da Deusa. Enquanto isso. A equipe da IBM. Fica aqui na rota do meio. O caçadinho foi pro Split Push. Então ele tá lá. Próximo da T2. Da rota inferior. Tanto ele quanto o Sky Bart. Tem teleporte. Então podem sustentar suas equipes né. Enquanto que o restante. Ficar mais concentrado na rota do meio. Ó. Só pra ajudar. Faltam dois auto-ataques aí. Pra ele terminar de destacar. Perfeito. 730. Falta pouquíssimo. Daqui a pouco tá finalizado. A próxima onda tá pronta. E... Com isso. IDM. Ele ganha um pouquinho mais de dano. Tem um burst maior. Vai agora pro último turn também. Que ajuda. Lembrando que ele mudou. Que é na armadura total. Na armadura adicional. Então aumenta ainda mais o dano. Do que dele. O que ele vai agradecer bastante. Tá aí. Agora finalmente a Muramana. Finalizada pelo Sars. Carioca agora se reposiciona. A bolha do soninho. Até que foi longe dele né. Fitscou lá no topo. Tentando deixar a rota empurrada. Dragão ancião em dois segundos. Capazes que a gente veja. Primeiro uma luta pelo dragão ancião. Do que pelo barão. A IDM realmente travou completamente esse jogo né. Que coisa. De conseguir. Pro game que mostrou uma atitude diferente de semana passada. De conseguir realmente acelerar o jogo. De conseguir emplacar o seu ritmo. Foi travado pela IDM. A IDM mostrou obviamente uma boa defesa. Trabalhou dentro da metidão adversária. E agora. Minerva e Sky Bart. Foram vir. Sentinela de amuleto utilizada. Enquanto isso tá chegando agora a IDM. Eles tem que se reposicionar. Ambos passam pela parede. O Cabu não deixa o dragão ancião resetar. Vem. Agora sim. Agora resetou. E aí. Olha. Não tanto. Exato. A equipe da pro game pode tentar buscar um barão. E o N. Tá na base. Vai tentar o teleporte atrás de alguém. Não tem nenhuma sentinela avançada aqui a IDM. Tem uma sentinela só no rio realmente. Que a pro game vai passar por ela. E talvez seja a brecha pra ele. É. Enquanto isso o dragão sendo feito. O Kassadin fica na rota do meio. Só um ver o Kassadin. Então não pode continuar uma preocupação. Minerva pode tentar aqui agora contestar. Este dragão ancião. Fica a disputa. Barraça em diária. Passa. O dragão ancião vai ficando pra equipe da pro game. A luta vai estourando. O Kassadin ainda tenta entrar na luta. O Kassadin agora tenta passar pelo flanco. Voltar pra teamfight. Que ele expri nas mãos já do Feeds. Ele elimina justamente o Alistar do professor. Garante o dragão ancião a pro game. Mas perde o Alistar por 39 segundos. Vamos ver se eles não forçam o barão. Isso pode ser realmente isso. O objetivo maior ainda. Que é o barão pra IDM. Que é pra recuperar o mapa de vez. Olha como tá o mapa a favor da IDM. Onda do topo. Onda inferior. Tudo a favor da equipe vermelha. E com isso conseguindo empurrar ainda mais. Conseguindo ter o mapa. Que quando eles conseguirem o barão. Vai dar pra aproveitar muito. E agora o barão sendo iniciado. E já feito pela equipe da IDM. O Minerva está por aqui. Gasta ultimate. Tenta machucar o Sarkis. Estrela desviada não pega. Boleto soninho. Agora sim o Sarkis é eliminado. O Sky Bartina tem que se reposicionar. Double kill nas mãos do Vert. A chamada do barão acaba se tornando uma tragédia. E a gente é pra IDM. Olha agora o N. Totalmente emburstado Vert. A gente já havia comentado que não tá aparecendo. E o Vert falou e pode deixar. Vou fazer uma Team Fight. Pra fazer o meu nome. Consegue um belo lance. E encontra dois pick-offs que param o barão adversário. No entanto, não vira uma jogada muito favorável pra sua equipe Eles também não vão conseguir pressionar tão tranquilamente Dá pra ir pra cima, mas tem teleporte do Fitz, tem teleporte do N e DM, pode brigar E o Carioca está vivo com o seu golpear ativo, né? Então poderia também tentar ali esse roubo, mas ainda assim o Barão caindo rapidamente O Professor fica pelo flanco, ele tem Flash Ultimate pra resistir Já tem 5 mil de HP, tenta ir pra cima agora do Professor, ele afasta mais uma vez o Carioca O Carioca ainda tem o Flash pra utilizar pela parede Será que ele vai conseguir roubar? Garantindo o Barão pro Pro Game Enquanto isso a luta estoura, mais uma eliminação em cima do Professor O Fitz ainda tenta chegar pelo flanco, mas a situação é perigosa O Barão fica nas mãos da Pro Game Foi Minerva garantindo aí o objetivo mais uma vez E DM não conseguindo controle muito bom em volta dos objetivos na hora de disputar com seu adversário Eles não deixaram o Dragon Ocean resetar, mas aí foram recuando e não tomaram a iniciativa de realmente brigar Enquanto nesse Barão não conseguiram uma boa defesa, o Fitz acabou caçando o Ultimate só no Lusca Lusca que a gente sabe que tem a bandana, então conseguiu sair de perto do seu adversário Conseguiu dar vantagem pro Vert, o espaço pro Vert conseguir brigar N acabou salvando com esse pick-off em cima do Vert, que se não disputar o objetivo contra essas dois não teria como Ah, vocês que salvaram aquelas também, né? Porque o Barão ainda ficou pra Pro Game, né? Então... Salvou o Lusca que você piora aqui E o Vert está com o Buff do Barão, né? Então... Até que vão conseguir aproveitar bem, né? Realmente não sofrem muito com isso Pro Gaming que continua se mantendo, a gente sabe que a Team Impact não é tão clara assim Ele não está com o Buff do Barão, o Vert, então... Mas o restante da equipe está ali pra ajudar ele e pronto, pode empurrar a rota inferior O Vert deve trabalhar junto com o Lusca nesse momento, que é a dupla de cerco da equipe da Pro Gaming Enquanto o Minerva vai empurrando a próxima onda também, que está lá atrás Tentando acelerar o máximo possível E o Sky Bart vai ficar no trabalho de equalizar o mapa Já empurrou o meio, o topo foi resetado pelo Lusca pra ficar no Slow Punch em favor da Pro Gaming E o Sky Bart vai ficar sendo chato aqui no meio, empurrando o máximo possível E olha, fecha a itemização N, então... Full build, realmente muito forte já nesse momento do caçadinho A gente viu, né? Quando ele trocou contra o Bet, olha a bolha do Soninho, pegou no Minion Ainda assim a Tony vai sendo destruída Já são seis toques a favor da Pro Gaming, que não quer parar Quer continuar empurrando, aproveitar o máximo possível esse Barão Fizz, ele precisa de um bom Ultimate de novo Não apareceu nesse jogo o Fizz, fora aquele primeiro lance Não conseguiu fazer muito com esse Kennen É, e o Brown sempre levando ali a bolha, né? Olha agora o Deport, olha lá na backline, vai chegar tanto N quanto o Fizz Eles vão tentando fechar a Pro Gaming num sanduíche Já são duas eliminações Sky Bart ainda tentou sair, Ultimate forçado O Professor vai cair na sequência Serão quatro eliminações nas mãos da IDM Ainda vai perder hoje o Guardião Sky Bart Ele tenta que o Sarkis Caetá nem precisa mais continuar na luta O Atrox vai cair na sequência E a IDM respira na partida Impediu-se aparecer, decidiu aparecer E muito bem, o Fizz e o N, uma boa sentinela E Tobacco é mais uma jogada onde a Pro Gaming avança numa rota sem limpar a visão que tá atrás dele Tem que limpar o rastro, não pode deixar a migalha atrás de você enquanto caminha Tem que limpar essa visão que tá avançando A IDM previu que eles iriam pra rota inferior e deixou algumas sentinelas no meio do caminho Pra o teleporte de um Kennen e de um Caçadinho E a Pro Gaming não se preveniu O que acontece aqui, o que você faz? Guarda a lente Você guarda a lente proporcionalmente pro Punch Compra mais Pink Não fica fresquete Vamos ver, é Até que hoje tem que a ID pudesse sentar a vitória Mas já recuaram os Super Minions na rota do meio Lembrando Seguraram o inibidor da rota inferior Importantíssimo Porque não precisa lidar então com os Super Minions E agora adquirindo a vantagem no mapa Tá aí, o teleporte acontecendo É uma lente, uma lente Uma sentinela de controle Por que que eles não estão com ela ali Em todas as moitas Vai avançando elas Vai passando de moita em moita Vai limpando Todo mundo tem espaço ainda Você não tá com seis itens em todos Consegue Nossa, realmente tem uma sentinela de controle Tô aqui, ó As duas aqui, ó Praticamente inúteis Exato, porque Caçadinho em tese não vai dar o TP aí Não é nem isso, né Porque tudo bem A visão do flanco Pra ele não chegar pra ali Importante, mas Uma sentinela bastava, né Não, eles se preveniram do flanco Mas não se preveniram do TP É, e o TP foi muito mais trágico Eficiente Tanto que foram quatro abates O inibidor da rota do meio É... De adicional aí Pra equipe da ID Interessante que já Teremos em breve Um próximo dragão ancião Tem que tomar cuidado da IDM Porque lembrando, né Você deu o segundo ancião pra Pro Game Portanto, aquele ancião mais poderoso Mas a Pro Game ainda está Bem, de certa forma Eles estão Aproveitando muito a vantagem Que eles criaram no early game E estão trabalhando em cima disso Mesmo com as teamfights erradas A IDM não conseguiu Reaver o controle de mapa Não conseguiu Mandar no ritmo de jogo Em momento nenhum Todo o controle de mapa Foi da Pro Game O jogo todo A IDM responde Reage Mas vai chegar uma hora Que eles vão reagir E a Pro Game não vai nascer de novo não Eles vão empurrar o meio E vão acabar com o jogo Ó O ponto aqui Por exemplo Mais uma teamfight favorável pra IDM Dessa forma É GG Você já tem a rota do mainline Aberta, né Qualquer um ali Tanca a torre E você já dá o GG E pula logo Você precisa de um minion Pra ir juntos Pra tirar o... E olha lá E olha lá ainda Do jeito que tá aí o jogador Se bem que a IDM Não tem realmente Aquele grande tanque Pra ficar ali Segurando a torre Agora A professora foi pra cima Com o Flash inclusive Mas encontrou absolutamente nada Enquanto isso Olha a vida Do All Star O Miner Miner ainda tem que se reposicionar O N utiliza agora O seu Zônia Na hora certa Cobertura e proteção Do Brown Esquivarte chega pelo flanco Mas não acha nada Ultimate do Brown Pra parar Barra e sentiara passou O Luz que ainda atenta Aqui Caetar Utiliza sua translocação Junto com o Flash A perseguição é intensa É feroz Mas não vai dar nem nada Luz que agora jogando Muito bem Pra Caetar o time adversário Ele continuou por ali Sabe que tem que parar Porque isso pode ser O fim de jogo Por favor da IDM E olha esse kit Aparentemente será Porque agora O Onda de Minions Tá chegando com o Super Minion Só tem Luz que Sky Bart Situação da Pro Game É desesperadora N agora fez O seu nome Fez a sua jogada E quer a vitória É isso mesmo O kit não tem por que parar Enquanto isso O Token vai sendo focado Já cai primeiro E ainda pode se reposicionar Ele que está no 9 Baca 0 Nexus se exposto A IDM abre o 1 a 0 Na série E o 1 a 0 De virada Tomoko Com o jogo dominado Pela Pro Game No Early Game E a IDM segurou muito bem Esperou o seu timing E consegue a vitória Mais uma vez A gente vê alguns problemas Crônicos Da Pro Game Uma séria dificuldade Transformar Travou Transformar a vantagem Do Early Game Pro Mid Game E aí você conseguir Abrir espaço pra Barã Dragão Ancião E consequentemente Ganhar o jogo A IDM Não tem nada a ver com isso Foi lá Segurou os minutos iniciais Segurou o Early Game Como era a proposta O Token Estava falando Gente Segura Baixa o ritmo A partir do momento Que vai ali pro Mid Late Game Aí você leva Com Caçadinho e companhia Vamos pros melhores momentos Da partida Onde a IDM abre 1x0 No placar Só lembrando que A próxima série Será Flamengo Contra Vivo Kate E aquela coisa A Pro Game Tava indo tão bem Tava começando Com muito mais atitude Dominando seu adversário Conseguindo fazer o jogo rodar Mas nesse Mid Game Quando você tem uma vantagem De visão De ouro De mapa De ritmo Eu senti falta do Vert Eu senti falta da Zoe Acelerando o jogo Sabe lutando pra frente Pra jogar uma bola de soninho Em alguém Pra só dar o controlar Da Sky Bart Vai lá com Aatrox lutado Daiva Professor também Cadê o Professor iniciando? Cadê o Aatrox iniciando? Parece que eles estavam com medo Do Sarks? Do Varus? Eu senti falta da Zoe Sendo Zoe Da Zoe Sendo Zoe Da Listar Sendo Listar Eles estão sempre com o pé atrás Aquela Ah não sei se quero daivar Porque a gente pode morrer Mas daí Empurraram sem limpar a visão Essa indecisão Que pune muito a Pro Game Como a gente viu Semana passada Contra a NTZ Acontece de novo Agora contra a EDM E tinha uma composição Pra partir pra cima Sabe? É realmente um Pro Game Que eles tem que Não fizeram a lição de casa Na hora de empurrar Que era limpar o que tá atrás Aconteceu duas vezes Não tem nem desculpa E foram duas vezes Que salvou o jogo Pra EDM O Fitts apareceu Duas vezes nesse jogo Foi o suficiente O suficiente pra levar O jogo pra EDM E olha aí Olha o TP lá atrás Olha na beca Nada Uma lente Não foi utilizada E tinha lente Tinha sentinela de controle Na mão do Minerva Tô boco E o Minerva tinha a lente Tinha lente O Minerva na hora da luz Você tinha visão Você podia ter limpado o caminho Sabe? Você tinha recurso Pra fazer isso Sabe o que é engraçado? Aquela moita Ela é muito famosa Por ter uma sentinela Sempre no time adversário E eles sabiam qual era a rota Que a Pro Game Ia trabalhar Porque era a única rota Que tinha T2 ainda Então era a rota mais eficiente Pra você utilizar o barão A EDM foi lá E fechou uma sentinela Foi inteligente Méritos Demais A EDM De ser inteligente De aproveitar Quem ganha É que tem os méritos De saber aproveitar Dos acertos E os adversários Pra trabalhar Dentro da sua máxima eficiência E com isso Eles conseguiram Utilizar sua composição O Fittus fez um belo TP E o Enn jogou Demais Voltando a ser o Enn Nas primeiras semanas Exato É isso aí Doce Melão O Enn com esse caçadinho Afiadíssimo Ajudou sua equipe A garantir 1x0 na série É isso aí